Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Na viração do dia, Deus quer falar com você. Deus falava com o homem na viração do dia, todos os dias. E esse é o momento de ouvir a voz de Deus. Deus, Ele existe, Ele é Pai. E Ele veio, através dessa oração da noite, aconselhar. Ele veio abraçar, levantar, fortalecer. Eu gostaria que você recebesse essa oração, a direção de Deus e a palavra. Para te fortalecer, para te levantar, para te ajudar, todos os dias da sua vida. Eu gostaria que você recebesse essa oração. E para que isso tenha efeito sobre a sua vida, quero te convidar a colocar aqui embaixo, nos comentários. Eu recebo. Quando você coloca eu recebo, você está recebendo a oração sobre você. Você está recebendo a palavra de Deus sobre você. Você está determinando essa paz e essa bênção sobre você. Então escreva aqui embaixo, nos comentários, eu recebo. E agora, antes de orar, eu quero falar algo da parte de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra de Deus para você. Quando as coisas estão difíceis, nós devemos convidar a Deus. Nós devemos orar, colocar diante de Deus todas as nossas aflições, angústias, cuidados, as nossas petições diante do Senhor. Nós fazemos isso em oração. E nós vamos orar já, mas eu quero falar algumas coisas para você entender. Qual é o plano de Deus? Deus não te fez para dar errado. Deus não te chamou para um projeto para te deixar sozinho, não. Deus não te fez promessa para te iludir. Então, eu gostaria que você cresce, que vai dar tudo certo. Eu gostaria que você cresce, que o projeto é de Deus e que Deus está com você até o final. Que tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então, não desista daquilo que Deus não desistiu. Duvide da dúvida. Tenha medo, é do medo. Não é dos problemas. Encare, vamos lá. Sempre tenha uma oposição. Para você ter fé, colocar força e glorificar a Deus no final. Então, tenha ânimo, tenha força, prossiga, não pare. Porque Deus vai fazer você chegar lá, você vai conquistar, vai realizar os teus sonhos. Não importa o que você está vendo, continue caminhando. Continue perseverando. O dia do teu milagre vai chegar. Eu quero ler para você, Neemias, capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Diante da situação de guerra, da situação difícil, não tire o foco. Ore ao nosso Deus. Deus vai te fortalecer e colocar um guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele vai te proteger contra toda a ação do inimigo. Deus vai te fazer prosperar no seu caminho. Deus é contigo, então continue, não pare. Vai dar tudo certo. Deus está aí contigo, você não está sozinho. Então, deixe os sentimentos e continue. Não deixe a palavra de ninguém te parar. Não deixe as perseguições parar o teu crescimento. Não olhe para a perseguição. Faça o que precisa ser feito. Ainda que o processo esteja dolorido, mas esse processo vai acabar. A alegria vai chegar. E se precisar, recomece. Refaça. Se precisar, de novo, coloque força. Porque Deus é contigo. Ele não vai te desamparar e nem te deixar só. E a palavra que eu tenho para você é, Deus te escolheu, Deus te chamou. Ele não vai te deixar sozinho. Mas, Deus não vai sem você. Você é a parte importante. Porque Deus te ama. Deus, Ele vai com você. Ele não vai sem você. Então, não desista do que Deus não desistiu. Duvide da dúvida. Tenha medo do medo. Risque do seu dicionário a palavra desistir. Porque nós somos mais que vencedores. Deus já declarou que você é mais que vencedor. Então, prossiga e se esforce na fé. Faça o que precisa ser feito. Com ou sem vontade. Vá em frente. Continue a obra que o Senhor colocou em tuas mãos. O projeto é de Deus. Somente mais um passo à frente. Amém? Eu quero orar por você. E antes de orar, eu quero te perguntar. Você recebeu essa oração pelo WhatsApp ou pelo YouTube? Se foi alguém que te enviou, Que bom que você foi abençoado por essa oração. Mas eu quero te convidar a fazer parte da família de fé. Da oração da noite. Pelo YouTube. Inscreva-se no canal para receber todos os dias nesse horário. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Dentro de um botão preto. Clique em cima. Vai aparecer um símbolo com a palavra todas. Clique no sininho com a palavra todas. E você vai receber essa oração diariamente pelo YouTube. Todos os dias, Deus vai falar contigo na viração do dia. E tudo que tinha para dar errado vai dar certo. E eu tenho convicção que Deus não vai te deixar só. Porque Ele é teu Pai. Ele não te abandona. E Ele te ama. Se esforce na fé todos os dias. Amém? E se você gostou até aqui, deixa seu joinha aqui embaixo. O gostei. Clique em cima. Dá mãozinha com o joinha. Com o dedinho para cima. É muito importante para você dizer para o YouTube que essa oração é importante. E para ele enviar para outras pessoas. E agora eu quero orar por você. Não precisa orar comigo. Eu gostaria de abençoar a tua vida com a oração. Então fecha os teus olhos, se você puder. E ouça essa oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu peço agora por essa pessoa. Eu peço agora por essa pessoa que precisa de força para continuar. Que precisa de ânimo para perseverar. Para não desistir. Fortalece. Fortalece, ampara, levanta. Coloca a fé dela em alta. Meu Deus, dá força ao que está fraco. Levanta esse que caiu por um momento. Coloca dentro dela a paz e a alegria para continuar. Põe a certeza e a confiança. Abençoa o trabalho das mãos. Estabelece os sonhos. Estabelece os projetos. Coloca, Senhor, dentro dela a tua alegria para continuar. Meu Deus, guia os passos em todos os momentos. Seca por detrás e por diante. Que a tua boa mão a guie em todo momento para ela ter uma jornada feliz. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Deus, amém e graças a Deus. Receba essa força, essa fé em nome de Jesus. E eu gostaria de pedir para você compartilhar essa oração. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Clique aqui embaixo na palavra compartilhar com uma setinha. E em seguida vai aparecer o símbolo do WhatsApp. Escolha dez pessoas que você ame. Envie para ela. E eu tenho convicção que essas dez pessoas irão te agradecer. Porque Deus é bom. E ouvir a palavra de Deus em uma oração vai mudar a vida dessa pessoa. Assim como mudou agora o teu semblante. Te trouxe paz e certeza do futuro. Amém? Então compartilhe com dez pessoas que você ame hoje. Deus abençoe e guarde a sua vida.